A ostentação da carne O outro lado da carne As obras da carne são somente as que mencionamos até agora. Ou existem ainda outras. A carne no momento se acha inativa sob o poder da cruz. Até aqui temos dado ênfase aos pecados da carne que constituem atos de cobiça do corpo humano. Agora, nossa atenção precisa voltar-se para o outro lado da carne. Anteriormente dissemos que a carne compreende os atos de cobiça do corpo e as obras da alma. Até este ponto falamos apenas do corpo, quase sem tocar na alma. É bem verdade que o crente deve livrar-se dos pecados do corpo, que corrompem, mas deve resistir, também, às obras da alma. Aos olhos de Deus, estas não são menos corruptas do que os pecados do corpo. De acordo com a Bíblia, as obras da carne são de duas espécies, embora ambas sejam da carne as injustas e as de justiça própria. A carne não produz apenas pecados que corrompem, mas também atos de moral recomendáveis. Ela gera não apenas o que é vil e desprezível, mas também atos elevados e nobres. Não tem apenas a cobiça pecaminosa, mas a boa intenção também. Então vamos analisar agora os atos de justiça própria. As Escrituras empregam a palavra carne para descrever a natureza ou a vida corrupta do homem, incluindo a alma e o corpo. No ato criativo de Deus, a alma foi colocada entre o espírito e o corpo, isto é, entre o celestial ou espiritual, e o terreno ou físico. Sua tarefa é fundir os dois, colocando cada um em seu devido lugar. Deve ainda efetuar a comunicação entre eles, para que através dessa harmonia perfeita o homem possa finalmente alcançar a plena espiritualidade. Infelizmente a alma se sujeitou à tentação proveniente dos órgãos físicos, e se emancipou da autoridade do espírito. Assim passou a estar sob o controle do corpo. Em consequência, a alma e o corpo se uniram para formar a carne. A carne não é apenas, destituída de espírito. Ela se opõe diretamente ao espírito. Consequentemente, a Bíblia declara que a carne cobiça contra o espírito. Gálatas 5.17, literal. A oposição que a carne faz ao espírito e ao espírito santo tem dois lados. Primeiro, comete pecado, rebela-se contra Deus e transgride a lei divina. Segundo, prática o bem, obedece ao Senhor e segue a vontade de Deus. O elemento corpóreo da carne, cheio de pecado e cobiça, naturalmente só pode se expressar através de muitos pecados, para o entristecimento do espírito santo. Já a parte incorpórea, a alma, não é tão impura quanto o corpo. Ela é o princípio de vida do homem, o seu próprio ego. Compreende a vontade, a mente e a emoção. Do ponto de vista humano, as obras da alma podem não ser impuras. Elas simplesmente se centralizam nos pensamentos, nas ideias, nos sentimentos, nos gostos e desgostos das pessoas. Embora todas elas estejam focalizadas no ego, não são, necessariamente, pecados. A característica básica das obras da alma é a independência, ou autodependência. Embora a alma não seja tão corrupta como o corpo, também é hostil ao espírito santo. A carne coloca o ego no centro de tudo, e a vontade própria, acima da de Deus. Ela pode servir ao Senhor, mas sempre segundo os seus conceitos, e não conforme os pensamentos de Deus. Ela faz aquilo que é bom aos próprios olhos. O ego é o princípio que está por trás de cada ação. Ela pode não cometer o que o homem considera pecado. Aliás, pode até se esforçar muito para tentar observar os mandamentos de Deus. Todavia é sempre o ego que está no âmago de cada ação. É quase impossível avaliar sua vitalidade e capacidade de enganar. A carne opõe-se ao espírito, não somente no pecar contra Deus, mas também no que diz respeito a serví-lo e agradar-lhe. Ela se opõe ao espírito santo e o extingue, apoiando-se na própria força. Não confia plenamente na graça de Deus, nem na possibilidade de ser guiada apenas pelo espírito. Podemos encontrar muitos crentes que, por natureza, são bons, pacientes e amorosos. Ora, o que o crente odeia é o pecado. Portanto, se puder livrar-se dele, bem como das obras da carne, descritas em Gálatas 5.19-21, ficará contente. E o que ele admira é a justiça. Por isso se esforça para agir de maneira justa, ansiando produzir o fruto de Gálatas 5.22-23. Entretanto, é exatamente aí que está o perigo, pois o cristão ainda não aprendeu a odiar a totalidade de sua carne. Ele simplesmente deseja livrar-se dos pecados que brotam dela. De alguma forma, ele aprendeu a resistir às obras da carne, mas não reconhece que a carne mesma, no seu todo, precisa morrer. Seu engano está em não saber que a carne não somente pode produzir o pecado, mas também, praticar o bem. Se ela estiver praticando o bem, evidentemente ainda está viva. Se tivesse morrido definitivamente, teria perecido com ela a habilidade de realizar, tanto o bem quanto o mal. Se temos a capacidade de praticar o bem, isso mostra que a carne ainda não morreu. Sabemos que os homens originalmente pertencem à carne. A Bíblia ensina com toda clareza que não há ninguém no mundo que não seja da carne, pois todo pecador é nascido da carne. Por outro lado, reconhecemos que muitos, antes de nascerem de novo, e até mesmo pessoas que em toda sua vida nunca creram no Senhor, realizaram e continuam a realizar numerosos atos recomendáveis. Alguns parecem já nascer com bondade, paciência e benignidade. Observemos o que o Senhor Jesus diz a Nicodemos, João 3, 6. Embora ele seja naturalmente bom, não obstante, é considerado como sendo da carne. Isso confirma que a carne pode realmente fazer o bem. Em sua carta aos Gálatas, Paulo também mostra que a carne é capaz de fazer o bem. Sois assim sensatos que, tendo começado no Espírito, estejais, agora, vos aperfeiçoando na carne. 3, 3. Os crentes da Galáxia tinham caído no erro de fazer o bem movidos pela carne. Haviam começado pelo Espírito Santo, mas não perseveraram para serem aperfeiçoados. Pelo contrário, queriam ser aperfeiçoados por meio da justiça própria, até mesmo da justiça segundo a lei. Foi por isso que o apóstolo lhes dirigiu essa pergunta. Se os crentes da Galáxia, pela carne, só pudessem fazer o mal, não haveria necessidade de levantar essa questão. Por si mesmos, eles sabiam que pecados da carne não podem aperfeiçoar aquilo que o Espírito Santo iniciou. No entanto, estavam desejando aperfeiçoar, por meio da carne, a obra que o Espírito Santo iniciará. Isso mostra que, para alcançar a perfeição, eles estavam recorrendo à capacidade inerente à carne de praticar o bem. Realmente, eles tentaram isso com todo afinco. Contudo, o apóstolo ensina aqui que os atos de justiça da carne e as obras do Espírito Santo são duas realidades distintas. O que fazemos através da carne? Fazemos sozinhos. Ela não pode jamais aperfeiçoar algo que o Espírito Santo iniciou. No capítulo anterior, o apóstolo tem outra palavra séria sobre o assunto, porque, se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor Gálatas 2.18. Ele está mencionando aqueles que ainda insistiam em alcançar a justiça segundo a lei, versículo 16, 17 e 21, por meio da própria carne, apesar de terem sido salvos e de haverem recebido o Espírito Santo. Fomos salvos por meio da fé no Senhor, e não através das nossas obras. Era a elas que Paulo se referia quando falou em coisas destruídas. Sabemos que ele sempre desprezava as obras dos pecadores, considerando-as destituídas de valor para a salvação. Ora, se por agir segundo a justiça estamos tornando a edificar aquilo que destruímos, então, conclui Paulo, a mim mesmo me constituo transgressor. O apóstolo está dizendo, portanto, que, assim como os pecadores não podem ser salvos por meio dos próprios esforços, da mesma forma nós, que somos regenerados, não podemos ser aperfeiçoados por intermédio de nenhum ato de justiça da nossa carne. Como é inútil praticarmos tais obras de justiça? No capítulo 8 de Romanos, Paulo afirma que, os que estão na carne não podem agradar a Deus, versículo 8. Isso significa que os carnais tentaram, mas sem sucesso, agradar a Deus. Com certeza ele está se referindo especificamente aos atos de justiça da carne, que são de todo inóculos quando se trata de agradar a Deus. Precisamos estar muito bem cientes acerca daquilo que a carne é capaz de fazer. Ela pode realizar obras justas, e muito bem. Em geral, imaginamos a carne apenas sob o aspecto da cobiça. Por isso a consideramos extremamente corrupta, não reconhecendo que nela existe algo além da cobiça. As várias faculdades da alma produzem frutos que podem não ser tão corruptos como a cobiça. Além do mais, a palavra cobiça é usada algumas vezes na Bíblia sem a conotação de imundícia, como, por exemplo, em Gálatas 5.17, a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne e darbe. Vemos aí que o espírito também cobiça contra a carne. A cobiça, nesse caso, exprime simplesmente a ideia de um desejo intenso. Tudo o que um homem faz, ou é capaz de fazer, antes da regeneração, é apenas esforço da carne. Desse modo, ele pode praticar tanto o bem como o mal. O erro do crente consiste exatamente em achar que apenas o mal que está na carne precisa ser destruído, sem compreender que o bem também precisa. Ele ignora que a justiça da carne pertence à carne, tanto quanto o mal. A carne sempre é carne, seja ela boa ou má. O perigo do cristão está em ignorar a necessidade de livrar-se de tudo o que é da carne, inclusive do que é bom, ou relutar em reconhecer isso. Ele precisa se convencer de que, verdadeiramente, as coisas boas da carne não são nem um pouquinho melhores do que as mais, pois ambas são da carne. E se o cristão não se livrar dessas coisas boas, jamais poderá ser liberto do domínio da carne. Se permitirmos que ela faça o bem, daí a pouco a encontraremos fazendo o mal. Se não destruirmos sua justiça própria, a injustiça certamente se seguirá aquela. A natureza das boas obras da carne Deus se opõe à carne de maneira radical porque conhece perfeitamente sua real condição. Ele quer que seus filhos sejam completamente libertos da velha criatura, e entrem de modo pleno na nova. A carne sempre é carne, seja ela boa ou má. A diferença entre o bem que procede da carne, e o bem que flui da nova vida é que a carne sempre coloca o ego no centro. É o nosso ego que pode realizar, e realiza, o bem, sem a necessidade de confiar no Espírito Santo, e sem precisar ser humilde, esperar em Deus, ou orar a Deus. É ele que quer, pensa e faz esse bem, sem depender do Senhor. É ele ainda que avalia nosso progresso, e o modo pelo qual nos tornamos isso ou aquilo por meio dos esforços próprios. Sendo assim, não é inevitável que venhamos a atribuir glória a nós mesmos. Obviamente tais obras não nos levam a Deus, pelo contrário, incham o ego. O Senhor quer que o busquemos com espírito de total dependência, completamente submissos ao seu Santo Espírito, e esperando nele com humildade. Qualquer bem da carne, que gire em torno do ego, é abominação à vista de Deus, porque não procede do espírito da vida do Senhor Jesus, mas do próprio ego, e glorifica o ego. Em sua carta aos filipenses, o apóstolo declara, não confiamos na carne 3.3. Ela tende à autoconfiança. Devido à grande capacidade da carne, os carnais não necessitam confiar no Espírito Santo. Cristo crucificado é a sabedoria de Deus, mas quanta confiança o crente deposita na própria sabedoria. Ele pode ler a Bíblia e pregá-la, pode ouvir a palavra e crer nela, mas executa tudo na força do intelecto, sem experimentar o mais leve senso de que precisa depender completamente da instrução do Espírito Santo. Por isso, muitos creem que possuem toda a verdade, embora o que tem venha somente de ouvir outros, ou do estudo pessoal das Escrituras. Aquilo que tem é mais proveniente do homem do que de Deus. Eles não possuem um coração aberto para receber a instrução do Senhor, ou para esperar nele, para que ele lhes revele sua verdade em sua luz. Cristo crucificado também é o poder de Deus. Contudo, quanta autoconfiança vemos no serviço cristão! Os crentes em geral empenham-se mais em planejar e preparar o trabalho do que em esperar no Senhor. O tempo que gastam na preparação das divisões e conclusão de um sermão é duas vezes maior do que o que passam buscando o poder do alto. Eles proclamam a verdade, apresentam a pessoa e a obra de Cristo, e buscam a glória de Deus. Mesmo assim, todas essas obras se tornam mortas diante dele, porque há muita confiança na carne. E como enfatizamos a sabedoria humana e procuramos argumentos satisfatórios em nossas mensagens? Como usamos ilustrações apropriadas e vários outros meios para despertar as emoções dos homens? Como empregamos exaltações sábias, para persuadir os ouvintes a tomar decisões? Mas, onde estão os resultados práticos? Até que ponto confiamos no Espírito Santo e até onde confiamos na carne? Como pode a carne comunicar vida aos outros? Existe realmente algum poder na velha criatura que possa qualificar alguém para herdar algo na nova? Como dissemos, a autoconfiança e a autodependência são atributos que caracterizam as boas obras da carne. Para a carne, é impossível apoiar-se em Deus. Ela é impaciente demais para tolerar qualquer espera. Enquanto ela se considerar forte, jamais dependerá de Deus. Mesmo em momentos de desespero, a carne continua a fazer planos e a buscar uma escapatória. Ela nunca assume uma atitude de total dependência do Senhor. Somente isso pode servir de teste para o crente saber se uma obra é da carne ou não. Tudo aquilo que não decorre de uma espera em Deus, nem da dependência do Espírito Santo, sem dúvida nenhuma, é da carne. Qualquer coisa que decidimos de acordo com nossa vontade, e não com a de Deus, emana da carne. Sempre que o coração não for totalmente confiante, haverá o esforço da carne. As obras podem não ser más ou impróprias. Na verdade, podem até ser boas e espirituais, tais como a leitura da Bíblia, a oração, a adoração, a pregação. Contudo, se não são empreendidas no espírito de dependência total do Espírito Santo, elas provêm da carne. A velha criatura deseja fazer qualquer coisa, até mesmo submeter-se a Deus, se tão somente lhe for permitido viver e permanecer ativa. Por melhores que as obras da carne possam parecer, o ego sempre aparece majestoso no horizonte, oculto ou não. A carne nunca reconhece sua fraqueza, nem admite sua inutilidade. Mesmo que venha a ser objeto de zombaria, ela continua inabalável, crendo na sua capacidade. Sois assim sensatos que, tendo começado no espírito, estejais, agora, vos aperfeiçoando na carne. Isso mostra uma grande verdade. Podemos começar bem, no espírito, e no entanto não continuar nele. Nossa experiência comprova a relativa facilidade com que começamos no espírito, mas terminamos na carne. É muito comum usarmos uma verdade que o Espírito Santo nos comunica para fazer dela uma ostentação da carne. Os judeus, nos primórdios, cometeram tal erro. Isso acontece com frequência em situações em que obedecemos ao Senhor, negamos a nós mesmos e recebemos poder para ganhar almas. No início, genuinamente dependemos do Espírito Santo, mas, não muito tempo depois, mudamos a graça de Deus em nossa glória, tratando algo que é do Senhor como se fosse possessão nossa. O mesmo princípio se aplica à nossa conduta. Através da operação do Espírito Santo, no início, ocorre uma poderosa transformação em nossa vida, levando-nos a amar algo que antes odiávamos e a detestar o que antes amávamos. Gradualmente, porém, o ego começa a penetrar de modo inconsciente. E aí nós, pouco a pouco, vamos interpretando essas mudanças como obra nossa, algo que nós mesmos devemos admirar. Ou então vamos nos tornando mais e mais descuidados e, gradualmente, avançamos para a autoconfiança, em vez de depender do Espírito Santo. Na experiência dos cristãos, existem milhares de questões nas quais começamos bem, no Espírito, mas lamentavelmente terminamos na carne. Por que é que muitos filhos queridos de Deus buscam ansiosamente consagrar-se ao Senhor, desejando uma vida mais abundante, e não obstante falham? Frequentemente, através das mensagens que ouvem, das conversas com outros, dos livros espirituais que leem, ou da oração a sós, o Senhor lhes mostra que podem perfeitamente ter uma vida plena da comunhão com Deus. Esses crentes conseguem perceber a simplicidade e a beleza de tal vida, e não enxergam nenhum obstáculo para obtê-la. Eles realmente experimentam uma bênção, com poder e glória, que nunca conheceram antes. Ó, como isso é bom! Contudo, pouco depois, tudo se desvanece. Por quê? Como? Será que sua fé é imperfeita? Sua consagração não é absoluta. Certamente sua fé e consagração para com o Senhor foram totais. Por que, então, essa falha? Qual é a razão de perderem essa experiência, e como é que ela pode ser restaurada? A resposta é simples e definida. Eles passaram a confiar na carne, tentando aperfeiçoar pela carne, algo que iniciaram no espírito. Estão substituindo o espírito pelo ego. O ego deseja assumir o controle, esperando que o Espírito Santo se coloque a seu lado para ajudá-lo. O crente substitui a posição e a obra do espírito pelas da carne. Não dependem completamente da liderança do espírito para viver em essa vida plena. Falta também a necessária atitude de esperar no Senhor. Tentar segui-lo sem negar o ego é a raiz de todos os fracassos. Os pecados que se seguem. Se o crente for autossuficiente e procurar completar a tarefa do Espírito Santo no poder da carne, não alcançará a plena maturidade espiritual. Ele vai ficar andando errante, e os pecados, que antes ele havia vencido, retornarão, e com muita força. Que ninguém se espante com o que estamos afirmando. Se alguém estiver servindo a Deus na carne, e sempre que isso acontecer, ela se fortalecerá. Trata-se de uma verdade espiritual. Por que foi que os fariseus orgulhosos se tornaram escravos do pecado? Não foi por serem justos aos próprios olhos e servirem a Deus com tanto zelo. Por que foi que o apóstolo repreendeu os gálatas? Por que é que eles manifestavam as obras da carne? Não é porque buscavam estabelecer a própria justiça pelas obras, e também por quererem aperfeiçoar, na carne, a obra que o Espírito Santo havia começado. Um perigo que os crentes novos correm a parar de modificar a capacidade da carne para praticar o bem. Agem assim porque conhecem apenas a obra da cruz para com o lado pecaminoso da carne. Com isso, eles retrocedem aos pecados da carne. O erro mais crasso que os cristãos cometem, após experimentar a vitória sobre o pecado, é não continuar a caminhar no Espírito. Em vez disso, tentam perpetuar a vitória por meio de obras e de determinação. Tal medida pode até dar resultado por algum tempo, mas logo estarão caindo novamente nos antigos pecados, que podem ser diferentes na forma, mas não na essência. Aí entram em desespero, concluindo que é impossível alcançar um triunfo constante e permanente. Ou então tentam camuflar seus pecados, deixando de confessar que pecaram. Agora, qual é a causa de tal falha? Da mesma forma que a carne nos dá forças para praticarmos os atos de justiça, ela também nos concede poder para pecar. Todos esses atos, tanto os bons como os maus, são apenas expressões da mesma carne. Se não dermos a ela ocasião de pecar, ela deseja fazer o bem. Depois que lhe concedemos a oportunidade para fazer o bem, ela logo voltará a pecar. É aí que Satanás engana os filhos de Deus. Se os crentes mantivessem habitualmente uma atitude de crucificação para com a carne, Satanás não teria como enganá-los, pois a oficina do diabo é a carne. Se ela estiver totalmente, e não apenas em parte, sujeita à morte de Cristo, Satanás não encontrará nada para fazer. É por isso que ele está disposto a permitir que modifiquemos a parte pecaminosa da nossa carne, desde que possa nos enganar no tocante à retenção da parte boa. Satanás sabe que, se esta permanecer intacta, a vida da carne permanecerá ativa. Assim ele continuará, tendo uma base para operar, visando a recuperar a parte perdida. Ele sabe muito bem que a carne pode vencer, e voltar a ter vitória na esfera do pecado. Para isso, basta que ela consiga afastar o Espírito Santo do serviço que prestamos a Deus. Essa é a razão por que muitos cristãos retrocedem, voltando a servir ao pecado, depois de ter sido libertos. Se o Espírito não estiver realmente controlando o processo de adoração, de modo total e contínuo, não poderá manter o domínio na vida diária. Se não negarmos a nós mesmos diante de Deus, não podemos fazer essa negação perante os homens. Desse modo, não podemos vencer o ódio, o mau gênio e o egoísmo. Uma atitude depende da outra. Como os crentes da galáxia ignoravam essa verdade, eles começaram a morder-se e a devorar-se uns aos outros. Gálatas 5.15 Eles tentaram aperfeiçoar pela carne algo que haviam começado pelo Espírito Santo, pois desejavam ostentar-se na carne, a fim de se gloriarem na vossa, deles, carne. Gálatas 6.12.13 Naturalmente eles obtiveram um sucesso bastante limitado nessa tentativa de realizar o bem através da carne. É que os fracassos na luta contra o mal foram inúmeros. Para eles, foi difícil entender que, servindo a Deus com a força e as ideias próprias, indubitavelmente estavam servindo ao pecado na carne. Se não proibiam a carne de fazer o bem, não podiam impedi-la de praticar o mal. A melhor maneira de se guardar de pecar é não fazer nenhum bem através do ego. Inconscientes da total corrupção da carne, os crentes da galáxia, em sua insensatez, planejavam fazer bom uso dela. Não reconheciam que a corrupção da carne, que tinha orgulho em realizar o bem, era a mesma que cobiçava o pecado. Eles não podiam fazer o que Deus queria que fizessem porque, por um lado, tentavam realizar por si mesmos algo que o Espírito Santo havia começado, e por outro, buscavam inutilmente livrar-se das paixões e cobiças da carne. Extraído do livro Homem Espiritual, Vatmanei. Inscreva-se no canal e desfrutar é bem melhor.